MÚSICA Opa opa galerinha, beleza? Bom, hoje tô trazendo mais um vídeo daquela série que a gente qualifica uns caminhão E antes que perguntem o porquê tá saindo muito vídeo de terror e porquê eu tô sem ideias de vídeos, então vai esse daqui mesmo Bom, dessa vez eu peguei essa 113 Aqui mano, vamos dar um qualificada marota na bicha Então prepara o dedo aí no botão pra baixar o volume Bom, dessa vez eu peguei essa 114 Essa 113 aqui tá muito toque Quem concorda respira kkkkkkkkkkk Tá bom parei com isso que senão o Youtube vai me lascar depois Você não entende cara Movido por forças alienígenas Tô por cá passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills E México vai ser o final do compromisso Tá bom É por causa da moradora Movido por forças alienígenas Valeu meu Estrela aqui no caos A rede aqui De óculos pra enxergar 3D Que cê sabe aqui no espaço como é cara É muita fumaça, muita poluição É muitos extraterrestres cara Tô movido por forças alienígenas Eu falei Tem massagem Ele chegou viu Ó Tem massagem Tem massagem Tem que ter carregado Ó o Duri ó Esse aqui tomou um Carregamento O que liga é Fortaleza Tá bom meu Os guarda te pegou Dói Os guarda pegou Você foi Passa o telefone pra eles aí Passa o telefone pra eles aí Eu vou meter no bambu aí É cambada Tô terminando mais um vídeo nesse canal E troca desculpa pelo vídeo curto e quase nada de edição Como falei no outro vídeo Tô atualizando meu pack de edição Então não esperem um papel especial de mil inscritos Mas é isso Obrigado até o próximo Tchau 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 Tchau